Música Bem, nós estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Açaré, o Celso Freire, que está aí como presidente realizando a 23ª Fecha da Amizade. E eu queria que ele falasse da sua expectativa que vai iniciar agora. Primeiramente, eu quero agradecer, né, mais uma vez, a participação aqui da Rádio e TV Patativa do Açaré, aqui nesse evento, que é um evento marcante, né, é um evento que já é conhecido pela população açareense, que essa nossa, como você foi muito feliz em suas palavras, hoje estamos comemorando a nossa 23ª edição da Festa do Patativa. Então, é um projeto de lei oriundo do Poder Legislativo, né, do saudoso vereador Tico Melo, e que hoje estamos, né, na nossa 23ª edição. Então, hoje está aqui o Poder Legislativo, o Poder Executivo, né, e as personalidades que serão agraciadas na noite de hoje, né, com o título, com o troféu, né, da Festa da Amizade, a Comenda Patativa do Açaré. E, mais uma vez, é uma satisfação receber, receber o público açareense que está aqui presente, o pessoal que estará também nos acompanhando através das redes sociais, tá, mandar um abraço a todos. E, se Deus quiser, faremos um grande evento na noite de hoje. E, hoje, você realizou uma atração, trouxe uma atração diferente dos outros anos, porque, em outros anos, trouxeram atrações de fora. Hoje, me parece que você contratou um filho da terra, Cisto do Açaré, para esse grande cantor e compositor, para fazer a alegria do pessoal aqui na Festa da Amizade. Exatamente, José, nós sabemos, né, o grande cantor, o grande compostor, que é Cicero do Açaré, né, um conterrâneo açareense, e algumas pessoas pediram, né, e a gente, em parceria com o Poder Executivo, tivemos essa reunião, essa conversa, desse ano, dessa 23ª edição, trazer, né, uma personalidade do nosso município. Nada melhor do que Cicero do Açaré. Sabemos, né, que também tem vários outros artistas, vários outros compositores. Desde já quero mandar aqui um forte abraço a todos os compositores, os artistas do nosso Açaré, que são muitos, né, e hoje, como você falou, é Cicero do Açaré, tá, hoje teremos cinco homenageados, né, teremos o deputado Fernandes Santana e a saudosa Dona Eunice, né, Dona Eunice Esmeralda, que é bastante conhecida em nosso município. Essas duas indicações foram indicações do Poder Executivo, temos também três indicações do Poder Legislativo, que foi o seu Antônio Bilisco, né, como é conhecido o seu Antônio Bilisco, uma pessoa muito popular dentro do Açaré, pai de grandes amigos nossos, tá, temos também a pessoa do ex-gestor Samuel Freire, também indicado pelo Legislativo, Nipontes também, né, indicado pelo Legislativo, também o Poder Legislativo, como o Executivo também, escutando a população, e com certeza essas cinco personalidades de hoje merecem, pelo que fez e pelo que vem fazendo pelo nosso município. O prefeito Libório Leite, que mais uma vez, pelo segundo ano, participa da festa da Amizade, e hoje a 23ª festa da Amizade está sendo realizada, em parceria com a Câmara e Prefeitura, e eu queria que você falasse da sua alegria, de você estar participando de mais uma festa da Amizade, e pudendo entregar comendas às pessoas que realmente trabalharam pelo município. Boa noite, Jossélio, né, mais uma vez eu agradeço a você por estar aqui, ajudando a divulgar as coisas boas que acontecem na nossa comunidade, e para a gente, enquanto prefeito, é motivo de muita felicidade, estar aqui participando, para homenagear, né, pessoas que ajudam diariamente, a ajudar o nosso açaré a se desenvolver, que seja na área da infraestrutura, da saúde, da educação, eu acho que é muito gratificante para a gente, enquanto prefeito, e a Câmara Municipal, né, poder homenagear pessoas que se doeram, que deram o melhor de si para contribuir para uma sociedade mais justa, né, mais pacificada, mais companheira, e é isso que a gente espera, para que todo ano a gente possa estar compartilhando desse momento, para compartilhar com os irmãos e irmãs, a Saraense, de um momento tão importante da nossa comunidade. Bom, o deputado Fernando Santana, vice-presidente da Assembleia hoje, eu acho que ainda está atuando como presidente, porque o Evan Leitão ainda está de licença, né. Bem, Fernando, a sua alegria de você estar recebendo essa homenagem, né, aqui pela Câmara Municipal, a Prefeitura, o prefeito, está ali homenageando, pelos serviços prestados, né, que são muitos, eu queria que você falasse da sua alegria. Olha, primeiro, José, abraçá-lo, agradecer sempre a receptividade que você tem aqui, através de você, a imprensa aqui de Açaré e da região, que você leva esse canal, não só para Açaré, mas para a região do Cariri Oeste, e do Cariri como um todo, então, parabenizá-lo pelo trabalho, dizer que eu tenho lhe acompanhado, viu, tenho assistido aí as suas lives, você deixou lá o seu programa na rede social, a gente tem assistido, envia muitas vezes os vídeos também, nos grupos que nós participamos, então, parabenizá-lo, e dizer da honra e da alegria, da felicidade, e também do peso, da responsabilidade que aumenta, quando somos homenageados, e uma homenagem, toda ela é bem-vinda, toda ela é satisfatória, e essa, com especialidade maior, que é uma homenagem, que a cidade lhe presta, né, alguns indicados, pela Prefeitura Municipal, outros indicados pela Câmara, nessa festividade importante aqui da cidade, Então, estou muito honrado em receber, sinto o peso da responsabilidade, trabalhei pelo Açaré, trabalho e continuarei trabalhando, e me empenhando ainda mais, para merecer não só essa honraria, mas para merecer o abraço carinhoso, que a população do Açaré nos recebe, então, muito feliz, na condição de deputado estadual, ter prestado um serviço ao povo do Açaré, e peço a Deus, que me dê força, coragem, determinação, humildade, para continuar trabalhando, e buscando ações, que melhoram a qualidade de vida do povo do Açaré. Sempre com muita sinceridade, e sabendo que nós não somos capazes de fazer tudo, mas que vamos nos dedicar, nos debruçar, nas demandas para melhorar a qualidade de vida, desse povo, dessa terra que eu tanto amo. O ex-prefeito Samuel Freire, hoje, assessor do governador, é o Mano de Freitas, que é um dos homenageados, aqui, da 23ª Fecha da Amizade. Samuel, que você falasse sobre a sua expectativa, e a alegria, de receber, essa homenagem, do Poder Legislativo de Açaré. Bom, José, eu queria abraçar, a população de Açaré, inicialmente, aqui, e é uma felicidade enorme, de você retornar, para a sua cidade, ser homenageado, com indicação, pela Câmara Municipal de Açaré. Eu queria agradecer, todos os vereadores, aqui, que concederam, essa honra, esse título, e, também, em especial, a Verinha. A Verinha foi que colocou, o meu nome, a mesa da votação, e todos os vereadores, a maioria dos vereadores, aceitaram. Então, é uma honra demais, de você retomar, inclusive, inclusive, aqui, aonde eu residia, né? Hoje, é uma casa de show, então, é uma felicidade enorme, de estar aqui, junto com a família, revendo vários amigos, não tem, é, explicação, a imensa felicidade, que eu estou aqui. Vamos conversar, agora, com o, Beni Pontes, muito conhecido, já foi vereador, por dois mandatos, presidente da Câmara, e, hoje, está recebendo, essa homenagem, né? Da Câmara Municipal de Açaré, é, na festa da amizade. Eu queria que você falasse, aí, da sua alegria, de você estar sendo, é, homenageado, tá certo? Que já, já, já era pra ter sido, né? Já era pra ter sido, mas, tudo tem seu dia, né? E hoje chegou o dia. Boa noite, José Leite, boa noite, Patativa, FM, boa noite, todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme, José, né? É motivo de muita alegria, após 39 anos, morando aqui em Açaré, ser homenageado, nessa festa, da amizade, né? Hoje, 15 de setembro de 2023. E, é claro, que nós ficamos, muito alegres. É um reconhecimento, que a cidade tem, que a sociedade de Açaré tem, com a gente. E, pelas pessoas que já foram homenageadas, né? Pelas pessoas que são homenageadas hoje. E, por muitas pessoas que ainda não foram, mas são merecedoras, dessa homenagem, eu, eu só tenho que me sentir orgulhoso, de estar aqui hoje, entre as pessoas que são, é, homenageadas. Nós estamos aqui com um dos filhos da, saudosa Eunice, que é o Cláudio, que veio, juntamente com a família, receber essa homenagem, que a Câmara Municipal, que a Prefeitura Municipal, está fazendo, em homenagem à sua mãe, uma mulher guerreira, que lutou, trabalhou muito, e constituiu uma família, filhos, né? Todos bem criados. E foi uma grande costureira, né? Também. E eu queria que você falasse, dessa sua alegria, dessa sua emoção, de estar, aqui nesse momento, recebendo essa homenagem, em memória de sua mãe. Boa noite, Jossélio, boa noite a todos. Jossélio, é com grande satisfação, né? Que a gente vê, receber essa, a homenagem, essa comenda padatil do Açaré, indicação do nosso, querido prefeito Libório, a quem eu agradeço muito. Eu fui uma pessoa, uma mãe de família, realmente, que separou-se de 89, ficou com cinco filhos para trabalhar, e não só para criar, ela educou, estudou, né? Dutou todos os filhos para estudar fora, ela com muitos sacrifícios em cima de máquina, trabalhando até tarde. Foi a primeira costureira no Açaré a começar a fazer fardamentos escolares, fez fardamento para todas as escolas do município de Açaré, todos, né? Trabalhou muito para criar e educar os filhos, também não deixa de ter feito parte da educação, colaborando com as escolas, né? Também, né? E para a gente é uma satisfação imensa, muito grande, vou estar relembrando aqui a nossa querida mãe ser reconhecida pelo nosso município, pela nossa cidade, né? Estamos aqui com conhecido, muito conhecido como Antônio Milis, que vai ser um dos homenageados hoje aqui. Eu queria que você falasse, Antônio, da sua alegria de estar recebendo essa homenagem aqui. Olha, José, para mim, é um prazer maior da minha vida, meus amigos de Açaré terem essa consideração por mim, porque eu sou pobre, sou o homem da roça e hoje fui lembrado por todos os meus amigos de Açaré. Eu agradeço muito a meus amigos do Açaré, a todo o pessoal do Açaré, agradeço de coração. Fiquei bastante emocionado porque eu não esperava, né? Nasci e me criei aqui no Açaré, meus filhos me incentivaram, disse, pai, vamos agir como gente, como gente grande, como homem, e agradecer o povo do Açaré. O meu muito obrigado, José. Com o cantor e compositor Cícero do Açaré e que a gente tem a alegria de entrevistá-lo porque, principalmente, dessa festa, a festa da amizade, que, como eu estava falando para o Celso, que já teve várias festas e a gente via muitas atrações de fora, mas aí lembraram agora do Cícero do Açaré que é um grande cantor e compositor e que realmente, realmente, é filho do Açaré. Como é que você se sente cantar aí a festa da amizade esse ano? Olha, José, é uma alegria imensa estar aqui hoje porque, essa festa, ela, eu tive um pouco, participei um pouco dessa festa na época que Tico Melo imaginou essa festa. Então, dentro da primeira festa que eu sempre participei cantando, o primeiro vinha sempre o João Dino e outras bandas, mas sempre eu fazia essa parte cerimonial, um momento, assim, muito importante para mim, renovador, é assim que isso, que uma festa que ela nunca pode deixar de existir porque é a despedida da festa de padroeiro, como bem você estava, eu estava assistindo o seu programa, você falando nessa questão da humanização que tem dentro da nossa festa da padroeira, os filhos vêm assistir novena, participar de um evento como esse, e para mim é uma emoção imensa, eu cheguei ali, eu estava dizendo aos meus músicos, assim, que é como se eu estivesse subindo no pão, palco de novo pela primeira vez, uma emoção imensa mesmo, sabe, uma gratidão imensa ao Celso e ao Tonzinho, a primeira dama, ao prefeito que nos convidaram e a todos vocês que sempre, principalmente vocês, você lá na rádio, que sempre defende, defende o nome dos filhos do Açaré, que defende a gente como artista, como compositor, você fala muito nisso, isso ajuda muito porque as pessoas têm que ter essa sensibilidade, porque você vê que essa sensibilidade na Bahia você encontra muito, né, que o pessoal da Bahia ama muito e dá muito apoio a seus filhos, mesmo trazendo gente de fora, mas eles inserem e aí dali o pessoal começa a despontar para o mundo e acontecendo isso aqui, tanto todo mundo ganha, ganha a cidade, ganha o município, ganha a gente que é artista, que ama a cidade, que ama o que faz, ou seja, é um bem imenso a todos. Ah, deixa essa boneca faça-me o favor, deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Menina pura como a flor, Tua boneca vai quebrar a dor, Mas viverá o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, ao meu bem. Lembre que existe por aí alguém que tão sozinho eu vivo sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro, menina pura como a flor, Tua boneca vai quebrar, Mas viverá o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Fique sabendo de tudo com José Luleite.